Oi, irmãsada, tudo bom com vocês? Ai, Jesus, como que eu não podia estar bem? Hoje chegou o dia que as lombriga berra e a mãe não vê. É o dia de experimentar as coisas que vocês mandaram no vídeo de abrir as coisas na minha caixa postal. Ai, Jesus, eu não vi a hora de comer. Estava assim, lágrima, pulando lágrima nos olhos, assim, ó. Pulava lágrima de ponta, assim, de vontade que eu estava de comer e experimentar as coisas. Chegou a hora. Vou aqui experimentar junto com vocês, na frente dos vocês, que eu quero que vocês peguem um casal de lombriga. Eu quero que vocês tossam e pinchem a lombriga de vontade. Você que tem uma lombriga peluda na sua barriga, você que tem uma lombriga criada, você estava só esperando eu experimentar as coisas pra saber que sabor que tinha? Espera que é agora que você vai ver o que vai acontecer. Chegou agora aqui, fubá, se inscreva no canal, não faça isso comigo, se inscreva, por favor. Quem já está inscrito, deu seu joinha que eu vou experimentar agora, fubá. Bom, primeiro de tudo que eu vou experimentar é esse daqui, ó. É um miojo cremoso sabor de estrogonofe de frango. Ai, gente do céu, eu nunca comi desse daqui de estrogonofe de frango. Eu sempre compro daquilo da galinha caipira. E esse miojo é econômico, gente, porque nós que é pobre, eu pelo menos passo uma situação que é assim, eu sempre estou com duas contas atrasadas de água e vou pagando outra. Chega a terceira, eu pago a outra. E o homem dessa besta ir rondando aqui pra querer cortar a minha água. Mas esse miojo está inscrito aqui, ó, que faz com menos água. Então o que quer dizer? Já ajuda a gente que é pobre na economia. Mata a nossa lombriga e economiza água. Então eu vou lá preparar esse miojo pra vocês e já volto pra experimentar. Espera aí. Pronto, tá feito, gente, ó. Quer dizer, não tá feito ainda, eu coloquei aqui só o macarrão. Eu gosto do miojo sem caldo. Daí depois o que eu faço? Eu pego o pozinho, abro. Hum, cheiro gostoso. Jogo a metade do pozinho aqui, ó. Nem metade não vai, gente, só um pouquinho que eu coloco. E guardo esse daqui pra fazer pipoca depois. Hoje vai ter pipoca sabor de estrogonofe. Daí o que eu coloquei aqui eu misturo. Hum, que delícia. E agora eu vou experimentar. Vamos ver. Assoprar bem, fubá. Porque se não queima a boca, a gente sai correndo gritando que nem o satanás na rua depois. Vamos ver que sabor que tem. Hum, é que gostoso mesmo. Nossa, fubá. Parece que é mais gostoso que o de galinha caipira. Espera aí, deixa eu pegar mais um bocadinho aqui. Porque vai que, né, é que você tem que experimentar do azeite. Hum, esse é delicioso. Pegar oito bocadinho aqui, gente. Tá gostoso demais. Pior que gostoso mesmo. Hum, hum. Gente, meu já é delícia. Daí eu vou taparar o vídeo e ficar comendo ele agora. Mas não posso, vou experimentar as outras coisas. Espera aí. E engolir que ficou o macarrão na língua e desceu o rabinho pra aguela. Agora foi. A próxima coisa que eu vou experimentar, fubá, é esse mirabel aqui de chocolate. Eu nunca experimentei dessa marca. Será que é gostosa? Meu Deus. Eu pego de um amendo mais barato. Sabe aquele que fala que é chocolate? A maior que você vai comprar, nem marrom ele é. É o amarelinho, claro, sofrido. Mas tá escrito chocolate lá, né, gente? Comprar. Ó, abri aqui, ó. Vamos ver que sabor que tem. Iraquê de chocolate. Nossa, que delícia, fubá do céu. Meu Deus, eu gosto de comer mirabel assim, ó. Eu abro ele aqui no meio. Quer dizer, os baratos abrem, né? Ai, esse daqui não abre, gente do céu. Eu gosto de abrir aqui. Depois eu tento abrir o outro. Hum, que delícia. Ai, comendo até a migalha aqui da mesma. Fubá do céu, que delícia esse daqui. Nossa. Agora eu vou experimentar fubá esse mirabel de limão. Nossa, mas as coisas de limão é uma delícia, né? Ó, esse sorvete que eu mais gosto da minha vida, desse mundo aí de limão. Tudo que é de limão eu acho que é gostoso. Eu bebo até limão com água pura, sem açúcar. Sabe aquele dia que dá uma sede, uma sede na gente? Aqueles dias que só a Coca-Cola mata a sede. Mas já não tem dinheiro pra comprar a Coca-Cola. Então eu vou lá no quintal da mãe, pego um limão. Tá feito. Deixa eu pegar um aqui. Nossa, parece que esses daqui é até mais grosso. Deixa eu ver se esse abre. Ai, não abre fubá do céu. Acho porque é daqueles que eu compro que é do mais barato mesmo que abre. Mas deixa eu ver o sabor que tem. Nossa, que delícia, ó. É mais gostoso que o que é de chocolate. Fubá do céu, como você precisa experimentar? Nossa senhora, de cachorro lá tem na rua de gostoso. Meu Deus. Ai, bom pedacinho, pera aí. Que delícia, fubá do céu. Esse daqui, ó. Sabe como que eu gosto de comer mirabel, fubá? Eu coloco no freezer e espero mais ou menos uma hora. Depois de uma hora ele congelou. Na hora que você vai comer, mas ele tá crocante. Chega estralar na boca sua. Agora eu vou experimentar esse daqui, ó. O que que é esse daqui? Eu não sei, um piraquê. Parece um mirabel também, mas é diferente. A gente vê as coisas diferentes no mercado. A gente quer, não importa o que seja. Gente, eu só queria pedir um negócio pra vocês. Não fique muito com lombriga. Precisa um pergoso cair. E eu não gosto... Eu sei que vocês são capazes. Olha, vem assim, ó. Tipo de uma bandejinha, fubá, ó. Deixa eu tirar uma aqui. Não fique muito com lombriga. Já falei pra vocês. Aí, cá, cá, eu tô falando? Vocês são muito lombriga demais. Deixa eu experimentar esse. Meu Deus, que gostoso! Esse aqui é o tipo do mirabel, só que... Olha, esse abriu. Ai, que delícia. Eu comei esse aqui primeiro. E agora vai esse. Hummm. Que gostoso! Esse daqui é uma delícia, fubá do céu. Vocês têm que comer na casa de vocês. A hora que vocês acharem no mercado, pegue. Pegue não, quer dizer... Pegue e pague. Não é pegue e corra. Não entendo as coisas erradas. Daqui a pouco vocês viram assaltantes de doce e a culpa é minha. Não faça, é feio. Agora, fubá, vamos experimentar esse daqui, ó. É o chocolate amargo 70% da inscrito aqui. Acho que é 70%, não sei do que. Mas vamos experimentar. Eu adoro chocolate amargo. Ai, não sei. Abri, senhor. Ai, brinquete. Deu uma janela, olha. Vou pegar um pedaço aqui pra daí ver. Hum, que delícia! Esse é aquele tipo de chocolate que você pega pra comer. Você vai comendo de pouquinho, pouquinho, de mordidinho, mordidinha. A hora que vem o pacote tá seco. Comeu tudo. Daí a gente fica lá. Com a barriga cheia de chocolate cagando preto. Ai, que delícia! Aqui tá escrito assim, ó. Derrete na boca. Você sabe que dá tempo de derreter? A gente morde tudo. Hum, adoro esse fubá. Agora, tem aqui, ó, diamante negro. Diamante negro, todo mundo sabe o sabor que tem, né, gente? Mas eu, como sou lubriguento, eu vou experimentar um pedaço. Porque vai que mudou a fórmula. Eu tenho que experimentar. Faz parte, né? Não tem como ficar sem, ó. Peguei só um pedacinho aqui do diamante negro. Hum, que gostoso. Parece que tem vidro dentro, né? Que gostoso, mas ligar. Ai, que delícia! Bem docinho também, fubá do céu. Que chocolate delicioso. Agora eu vou experimentar esse daqui, ó. O que tá escrito aqui? Ó, tirar as fitinhas aqui. É um chocolate de 1891. Será que não criou pelos velhos já? Nunca experimentei um chocolate velho, gente. Vamos ver aqui. Olha, esse é de caixinha, ó. De abrir assim, ó. Hum... Olha, daí abre a caixinha. Tadã! Tem esse negócio aqui. Gente, um chocolate chique desse. Tá escrito aqui 70% também. E lá do 1981 tem que ser gostoso. Ai, meu Deus. Olha, e é fininho ainda, tá vendo? Esse aqui é um tipo de um chocolate que quando chega a visita na casa da gente, a gente corre a esconder, de medo da visita ver. Se chegar a visita com criança, então, meu Deus do céu. A gente joga até cobertor por cima. Mas as crianças não vêem pedir. Mentira, gente. Eu não sou assim, não. Não sou assim. Esse parece que vai preto, fubá do céu. Abrir aqui pra vocês ver. Ai, eu tô com dó de abrir tudo. Tá muito bonito. Nossa, mas ele é bonito mesmo. Vou ter que abrir pra vocês ver. Ai, meu Deus, quebrou. Ai, é culpa dos seis. Vocês estão com muita lombriga. Mas, ó, quebrou pra vocês, vocês vão ver, ó. Parece de brinquedo, fubá do céu. E não fica derretendo na mão, assim, não, ó. Vamos ver o sabor que tem. Fubá do céu, que chocolate gostoso. É mais amargo que o outro. Não vamos pegar. Não é que eu cague preto amanhã. Que chocolate maravilhoso. Olha, deixa eu marcar o nome. Esse é o melhor chocolate que eu já comi. Ai, qual que é o nome, gente do céu? Pergunta se eu consigo ler um nome desse daqui. Nelgenbauer. Esse aqui é isso, gente do céu? Eu não sei o nome do chocolate. Nossa, mas que delícia, fubá do céu. Eu só não vou comer esse pedaço inteiro aqui. Mas eu vou comer um pedacinho, não é possível. Porque eu tenho mais coisa pra experimentar. Não tenho miojo pra comer ainda. Que chocolate maravilhoso. Olha. Não é aquele chocolate com sebo que eu compro na loja de um real que gruda no céu da boca, não? Nossa, tá de parabéns, chocolate. Meu Deus do céu. Um chocolate desse compensa você pegar uma carie. Tem as paçoquinhas aqui, fubá. Mas paçoquinhas nós já sabem o sabor, não é mesmo? Eu adoro paçoquinhas. Vocês sabem disso, né? Coloca a paçoquinha dessa inteira na boca. E sai mastigando fofo depois. Não consegue nem falar. Porque eu gosto sim engasgar. Mas engasga feliz porque comi paçoquinhas. Então esse daqui eu não vou experimentar agora no vídeo. Mas vem também esses biscoitos aqui, ó. Biscoitos, ó. Biscoitos artesanais sortidos. Edição especial colecionável. O que eu vou colecionar é essa lata aqui, né? Que já vai virar a lata de arroz da minha casa. De um doceiro de Juiz de Fora. Olha, gente do céu. Eu já quero achar esse doceiro na minha reta, se for gostoso. O quê? Gostoso o doce, não o doceiro. Não vai pensar mal de mim. Ó, ele vem assim, ó. Saquinho. Ai, meu Deus do céu. Tem um monte mesmo, de tudo quanto é tipo. Eu vou ter que abrir pra experimentar. Ó o barulhinho. Ai, que cheiro delicioso, meu Deus. Sinta pra vocês ver. Ai, eu vou pegar primeiro. Ai, esse daqui. Olha esse que bonitinho o fubá. Deixa eu ver o sabor dele. Que delícia. Nunca ter comido um biscoito assim, feito mesmo. Sempre comprava no mercado, quando tinha dinheiro. Nossa, que biscoito gostoso. Meu Deus. Fubá, tem esse daqui também, ó. Eu vou comer só um pedacinho. Senão eu não consigo comer o miojo depois. Ó. Nossa, que delícia. Aquelas bolachas Maria Xereta que eu comi hoje cedo, não? Hum. Fubá, vela. Eu tô mastigando e olhando pra baixo, pra ver o que mais que tem. Tem esse que é formado de coraçãozinho, ó. Deixa eu ver o sabor. Hum. Esse desmancha na boca. Meu Deus. Apesar que na boca de pobre não tem o que não desmanche, né? A gente quebra os dedos, mas morde. Ai, do coraçãozinho até agora é o melhor. Tem esse marrozinho claro. Deixa eu ver. Meu Deus do céu, que delícia. Eu quero casar com esse doceiro que fez isso. Ai, fubá, que delícia. Comer o maior pedaço desse do coração. Eu acho que eu experimentei todos já. Gente do céu. Mas tudo muito gostoso. Ai, vocês precisam experimentar essas coisas, gente. É muito gostoso demais. Pensa que delícia. Uma coisa que eu gosto quando eu vou em outros lugares, quando eu vou viajar, é experimentar as coisas. Quando eu fui em São Paulo, por exemplo. Eu fui comer a tapioca que eu nunca tinha comido. Eu fui comer a frutinha blueberry que eu nunca tinha comido. Eu comi um Burger King que eu nunca tinha comido na minha vida. Olha, tudo que eu olhava na rua, que eu nunca tinha comido, eu comia, fubá. Porque depois que a gente morre, a gente só leva porque tá na barriga. Então, eu experimento tudo. Fubá, eu adorei os doces que vocês mandaram, essas coisas que vocês mandaram. O que eu mais gostei, eu fiquei entre o biscoito e o chocolate amargo que eu adoro. Eu acho que eu vou ficar com os biscoitos. Porque eu nunca tenho comido esse tipo de biscoito que a gente só vê no filme. Eu gostei de tudo, mas o meu preferido é o biscoito. Esse aqui que eu vou esconder na hora que a visita chegar em casa. Quer dizer, eu vou esconder tudo. Não vai sobrar nem o pó do miojo. Gente, muito obrigado pelas coisas que vocês mandaram pra mim. Eu fiquei super feliz. Deu três vídeos, né? Se você não viu, eu fiz um vídeo abrindo as coisas aqui. Tirando todas as coisas dos presentes. Desses presentes e os doces e dos doces que eu fiz nesse vídeo agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Que vocês tenham pegado um casal de lombricos. Que vocês tenham gritado de vontade também. Chorado sangue de vontade. Brincadeira, gente. Espero que vocês tenham divertido mesmo. Aqui embaixo tem playlist, tem outro vídeo experimentando as coisas. Dá uma olhada na playlist e você vai achar, tá bom? Aqui do lado tem dois vídeos que vocês assistem. Assista. Que agora eu vou comer o meu miojo aqui e terminar. Porque já tá ressecando tudo. Tem que comer, senão vira um torrezo. Eu espero que vocês sorriam, fubá. Mas sorria sempre. Sorria pra sempre. Eu quero ver vocês tudo felizes. Vocês prometem? Pra mim vocês vão ficar felizes. Agora eu vou comer o miojo. E tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.